Fala aí galera, tá tudo susto? Tô voltando aqui com o gameplay de The Walking Dead Esse é o 27º episódio aqui no canal E a continuação da DLC de 400 dias Vamos continuar aqui E nós já fizemos os 3 primeiros personagens dessa DLC Que foram 3 homens E agora vamos fazer Vamos continuar aqui, quase 100 dias Ela nem jogou ainda E vamos fazer agora as duas mulheres No caso a próxima é a Bonnie Que eu tô fazendo na ordem, né? Na ordem dos episódios, né? Dos dias passando, né? Dei uma olhada primeiro Qual era a ordem certa dos fatos E vamos aqui pra Bonnie Depois tem a Shell Vamos na Bonnie aqui Carregando Tá chovendo Ok, eu tenho uma Um velho para um tom Você está tão ruim com isso Você preferiria ter um velho para um tom Para uma lobsters para as mãos 220 dias 220 dias E tem um velho falando um negócio Que eu não tô entendendo Isso é ridículo Nossa, que mulher feia, maluco É... Nenhuma 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 Não entendi Ih, deu um corte Quando eu não escolhi nenhum Beleza Eu velho Não tá cheio Das mais intenções Pra cima da Feosa aqui Beleza É, ela também tá dando uma condição Pelo olhar e... Você já teve mais divertido Lentamente Estou sentindo melhor? Eu acho que estou É, claro, você parece melhor Mas... Você tem que admitir Tudo isso não é melhor Isso não foi errado O que eu quero dizer é Eu sei que você... Você era... Você sabia Que eu não vou chamar o cara de cretino Assim do nada Né, mas tudo bem E se eu sou um casal Você é um casal estranho, cara Beleza Não, não Ela juntou Elas se encontraram E o coroa Cortei Friendzone, maluco Friendzone E o cara é insistente O cara tá Xavecando aqui Nas ideias Beleza Tá, vou falar que eu sei Opa, agora Leland Bonnie Vim Ei, amor Ih, a música Até a... Olha só A mulher do cara é essa Ih, tem um fechou Hein O que você está É, só está Conversando aqui Só E... Lagosta Vou falar sobre o que? Chuva Chuva é velho, né Ah, agora Por isso que estava tendo aquele papo em todo Para dizer que os caras estavam flertando Enquanto a mulher estava por aí E por quantos dias você foi pescando? O que? É Ah, desculpa Foi falar da pesca Pesca É Ah, eu sei É Eu trouxe-te um presente Ah, você não deveria ter O que você achou? Eu vou te dizer depois Eu não quero interromper o chat com a sua... Girlfriend Ixi Chamou a mulher E agora Fala Namorada? Pô, moça Fazer Arrumou uma namorada feia, hein Cara É O que tem na bolsa? Ih Gostei não, hein Esmalte Apocalipse zumbi E nós passamos esmalte Tá certo Né Elas passam esmalte, cara Realmente muito importante o esmalte Perguntar se tinha alguém Eu já vi que tem algum esquema com essa bolsa aí Porque ela falou Vai mostrar o que tem dentro depois E tá todo mundo em cima E IDR Pronto Já tô aqui de lado, ó Já ficou ali Nossa, me lembro o Gollum, essa garota, cara Meu Deus do céu Que isso Ok Ok Ué, vambora daqui, né Ficamos Igual não, o Sméagol, não tem que ser o bonzinho Caraca Ih, parra, eu já tô ficando nervoso aqui Você discutindo Que isso Eu vou sair daqui Isso Vai, amigo, vambora Cara, o cara segurou O cara quer Ih, chamou de querida Na frente da mulher Ih, cara Ih, caraca Ih, posso chamar de vadia não Chamar de vadia não Pois é que não vou participar disso Já tá no meio Já fez a cara de Ih, girlfriend Pode o que O que que tá chegando Tá chegando o que Tem gente vindo Correr, correr Vamos correr Só posso clicar nele Deixa eu xingar de... Ih, maluco, já tomei tiro É Começa já assim Beleza Tá bom não, hein E os cara foram embora Tomei um tiro aqui Eu vou correr pra... Correr pra frente Aqui só é puro Não tem opção nenhuma Tô correndo Tô correndo E morri Ué, não apareceu Você morreu Não Não Isso faz parte da história É, como diria a Isen Tudo conforme planejado Era pra eu cair aqui mesmo E... E agora Ah, os caras tão ali Os caras não Vamos olhar e o cara Vamos correndo aqui E o ônibus da... Desprezo ali É tudo bem interligado, né Tudo bem próximo Tô aqui na plantação Plantação de milho Será que que é isso? Que que é isso? Ih, os caras já tão atrás de mim Ah, tem que botar pro lado Se eu botar pro lado aqui Eu saio Entendi Quando vem a lanterna Está rolando um tiro ali, maluco Caraca, os maluco passam aqui Então beleza Vamos lá no passinho Epa Eu sempre acabo Indo pra direita Quando tem essas coisas assim, né Porque é pra ter a reação rápida Meu dedo Fica no D E aperta mais rápido Que o que fica no ar Mas beleza Vou pulei de novo aqui Opa Caraca Beleza Aqui do lado O cara não me vê, né Porque eu sou Olívia Palito E eu vou passando aqui Ipa De novo Só pra direita Eu esqueci O A tá quebrado Só vai pro D Eu vou pra direita E acabou E continuo indo aqui No passinho Caraca E agora ferrou Beleza Tudo no script Vambora Continuando aqui Agora Já acabou Beleza Cuidado Cuidado aí Nossa Mas a mulher é muito feia Malu Caraca O que é o negócio aqui Achar uma arma Isso aqui já tá bem na cara Não precisa achar Tem que segurar aqui Joga pra um lado Pro outro Soltei Opa Já vem Já vem Já vem Opa Vambora 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 Vai ficar olhando pra ontem Maluco Ficou boba Ihhh Era velha Fiz merda Erico Você fez merda Mas o jogo deixou fazer Por que? É Ele falou pra pegar uma arma E ver Caraca É Eu não sabia que era você Eu nem tô interessado no cara não Só pra constar Abre vai achar que eu matei ela Porque o jeito dessa cara aí Essa mulher não volta mais não né Tá bem Caraca Tá um estrago feio Não Matei ainda Você tá falando comigo Tá falando comigo Não morreu ainda Eu não fiz nada Ai caraca Eu não queria fazer isso O jogo me enganou Que ama ele o que? Caraca Pra uma mulher Mas também a mulher Tomou um negócio na cabeça Não tá nem Mas associando de ele Preciso dele Preciso dele Hum Ahn Sou amigo Foi um acidente Vou frisar bem Que foi um acidente O jogo me enganou Foi um acidente Viciada 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 Não sei que ela ficou essa cara assim Porque ela é viciada Não mentira Não mentira Não mentira Tive que fazer isso Tinha que botar Que foi sem querer Tudo bem Foi um acidente 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 Sinto muito Sinto muito Como é que eu ia adivinhar Que a mulher Tava vindo aqui Desculpa Desculpa Ficou isso O que você está fazendo O que você está fazendo? Se ela morrer por isso Eu pergunto Pegou a mochila O que tem nessa mochila? Não vou dizer que tem ouro Porque o apocalipse do zumbi Ouro não vale nada Mas tem alguma coisa aí Não é possível A mulher ficou lá E acabou Bom galera Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito no canal Não se esqueça De se inscrever no canal Para acompanhar Os próximos vídeos aqui De The Walking Dead E dos outros jogos do canal Não se esqueça De dar aquele gostei no vídeo Adicionar os vídeos favoritos E compartilhar Nas redes sociais Porque isso é muito importante Para o crescimento do canal Então é isso galera Falou E até o próximo vídeo Aqui no The One Games E... Fui!